E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de All Statue of Defense no canal É, gente, um feliz Páscoa para todos E hoje, certamente, vocês estão me perguntando Marcos, cadê a update de Páscoa? Realmente, gente, a update de Páscoa será de hoje para amanhã Update é um evento Páscoa que vai lançar aí no All Statue of Defense É certeza mesmo que vai vir a atualização com um novo código para vocês E eu vou estar trazendo o que vai vir neste evento Neste evento de Páscoa vai vir muita coisa incrível Então é caças aos ovos Por exemplo, hoje é sexta-feira, né? Aí tem sexta, sábado e domingo Então, no caso, até domingo pode vir a atualização Quem comentou foi o Fruit, ele comentou lá no canal É, lá no grupo do Discord deles E aí comentou que vai vir um novo código Eles já confirmaram que o Mandara vem Mas não sei se é neste evento de Páscoa E também o Gilgal Meixe, gente César Estrela pode aparecer aí no banner Z Aqui no banner Z, né? E, claro, realmente esse especial sumo Esse especial banner vai ser bom Porque vai vir o Mandara Sete Estrela Vocês sabem que do Sete Estrela aí que veio Eu só preciso, certamente, daquele personagem Que... Vou trazer aqui pra evolução, quer ver, ó Então, gente, ó Então já vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal Vamos falar tudo deste evento Páscoa E deste novo código Claro, vou trazer todos os códigos ativos que estão funcionando Porque assim que sair este evento de Páscoa Vai expirar o código que eu vou estar trazendo hoje Alguns códigos vai expirar Na hora que eu clicar aqui, ó Raridade e Envolve, né? No caso, pra evoluir Só precisa de um personagem pra transformar Sete Estrelas Que eu já tenho quase todos os personagens aqui, gente Vocês me perguntam qual, Marcos? É esse aqui, ó Tá vendo esse personagem? Esse personagem é muito difícil de fazer Porque é o Nagato, galerinha Esse Nagato aí é bem complicado de se fazer Porque precisam fazer muitas... Mas muitas raids aí pra estar conseguindo Gente, essa update... Eu vou estar trazendo os códigos ativos funcionando perfeitamente É bom vocês focar, porque este evento vai precisar de alguns... De alguns XP Como é que vocês conseguem? Ou aqui no Star Pass, né? Claro, evoluindo pra conseguir pegar o Eren e a Irm Que aí, ó Só falta 76 de 8 horas e 25 minutos Claro, vai vir primeiro a update Quer dizer, primeiro o evento Depois a update Depois o... Depois que vai expirar o Star Pass O Pásco Estrelas Sempre aparece aqui no Sumo Sempre aparece Então, gente, é o seguinte Primeira coisa que vocês devem fazer Fazer aqui, ó Requerimento Leve 75 mais XP Também usar os códigos Porque eu estou com 1298 de Stardust E aí vocês usando o código Antes da... Do... Deste evento Porque alguns códigos Sempre expira Assim que acontece Atualizações, beleza? Então vamos passar os códigos Que estão funcionando perfeitamente pra vocês Primeiro código É esse código aqui, ó Anime Rowlet 1 Ó, tá vendo? Requerimento Pra vocês usarem Precisa entrar no jogo lá deles E aí fazer um método aí E aí conseguir usar o código Mas... É... Só dá 10 a 20 Stardust Então não compensa Então... Anime Rowlet 1 Anime Rowlet 1 TTE 1 Beleza? Mais um código Vamos usar mais um código aí pra vocês O código é Thank you for 6B Visits Thank you for 6B Visits Então... T-H-A T-H-A N-Q-Y-E-O-U-F-O-R-6-B Visits Dá 475 Stardust 9500 gemas E também te dá um personagem incrível pra vocês Então... Colocar aí esse código Então, gente... É muito fácil você conseguir Stardust com esse código Mais um código aí pra vocês Então, ó... 405 Stardust 475 Stardust 9500 gemas E... Wormer Assassin Aí pra vocês Então coloca aí também 24 Wars Update 24 Wars Update Um código que vai te dar É... Muito Stardust também Quer dizer... Stardust não, né? Um personagem também Wormer Assassin Revivid É o 24 Wars Update Vocês vão ganhar dois personagens Com dois códigos aí E mais Stardust Vamos mais um código O código é... Videocode 12135 Videocode 12135 Esse código vai te dar, no caso Necessariamente Muitas coisas boas Muitas coisas incríveis E agora vão passar mais códigos Esse código você vai ganhar 100 Stardust E 2400 gemas E agora mais um código Enua Elite 2024 Enua Elite 2024 Feliz Páscoa pra vocês Como eu disse pra vocês E aí... Vamos lá, gente Primeiramente O que eu digo pra vocês Foquem e esperem Esta update aí Pra vocês É... Entenderem O porquê Desta... Deste evento, né, gente? O porquê deste evento Aí vocês me perguntam Mas por que você tá sempre No primeiro mundo E tá sempre com esse deck Gente Pra vocês terem noção Olha o tanto de personagens Que eu tenho aqui, ó Vamos clicar aqui Pronto Olha o tanto de personagens Tem o Arim Tem aqui o Goku Super extensivo Aí super... Tem o Pulse O Luffy É... O Pulse, né? Tem o Yamamoto Tem vários personagens aí Que eu posso... É... O Gojo Aí, claro Esses personagens Que tem aqui no banner Especial Eu já tenho todos, ó Todos os personagens Que eu tenho todos aqui, ó Tipo Jogameshi Ó O Gojo Tem também esse personagem O Lightmarine Sérios Eu sempre falo Alguns personagens Que eu falo É... Sempre eu falo Ó, tá vendo? Esse personagem aqui, ó O Sou Snatch Max Eu tenho também aqui O... O Itigo, né? E vários outros Então, é importante Vocês terem esses personagens Porque vocês podem estar mudando Aqui seus decks É... Mudando sempre os seus decks Por quê? Porque sempre Isso vai ajudar Ó, tá vendo que ele tá bugado? Porque eles tão esperando Que aí o Fruit E o Navy, né? Falou aí Que vai vir Essa grande Big É... Evento Que aí de Páscoa Aí pra vocês conseguirem Muitos ovos Eu vim um da Páscoa Aqui, trouxe pra mim Um ovo Dois ovos Assim E aí vocês ganhando Esses ovos da Páscoa Vocês vão ficar Muito felizes Porque ovos da Páscoa Vocês também vão ganhar É... Como se diga de passagem Vocês vão ganhar também Personagens incríveis Falar em personagens Eu só preciso Da atualização Eu só preciso de alguns De alguns personagens Então, fiquem ligados Porque eu vou estar trazendo Muitos vídeos incríveis Gente, o Star Pass É muito fácil Já trouxe vários vídeos De como conseguir evoluir O Star Pass Antes dessa update O Mandara vem aí Acho que eu tenho O Mandara aqui É porque depende Dos nomes que tem aqui No jogo, né Que eles colocam Um nome cada vez 1169 Tô com vários personagens De XP Tô com esse personagem Da atualização Que veio O Prefraud Tô também com O Ré Serra de Capitão Que é do Demisley Esses personagens Tô também aqui com Este personagem O Wormer Assassino Revivid E o Wormer Assassino Normal, tá vendo? Revivid O normal Quer dizer que Esse Revivid É mais forte E aí tem isso aqui Como eu falei pra vocês O Breach O Bleach Lust Outro personagem Muito bom Tô também aqui Com este personagem Light Marine Como eu falei Pra vocês também Já vou selecionar XP Pronto XP Evolução Ó, confirmar E ok E já era Ele já tá Leva 175 Mais É um personagem Muito bom Que eu digo pra vocês Ele é muito bom Pra vocês Conseguir aí Ó 9.42k É 0.42 segundos Por ataque Ele é muito bom Ele é muito bom Para quem Queira fazer Muita E ganhar muito Star Dirt E aí Ó Com este evento Páscoa Que vem Personagens Secreto Que eu posso dizer Realmente Que vem Personagens Secretos Incríveis Eles podem Também Conseguir O Toji O Toji Eu já fiz Dois sorteios Só tenho um Pra me estar usando Né O Toji Esse Toji Aqui ó E eu vou estar Doando pra galerinha Aí Vou estar doando Pra galera Que o sorteio No último vídeo Já o estátua A defesa Que eu falei Cadê Aqui Vamos clicar 3W Tá vendo Esse personagem Aqui ó Hum Ó É o Toji É Só série Kylie Só série Kylie E também O só série Kylie Revived Ó Tá vendo Tá vendo Esses personagens Aqui que eu vou estar Doando pra galerinha Tá doando É só série Kylie Revived E também O só série Kylie Skylyn Nada a ver Que é o Toji 0,2 segundo Por ataque Ele é um personagem Muito rápido E muito Rápido mesmo Então tem um Revived E tem um normal Eu consegui aí 6 Beleza Se você quiser Ganhar desses Aqui gente ó Se você quiser Ganhar personagem Desses aqui Eu posso doar Mais 4 ainda Já doei 2 Falta mais 3 então No caso Desses aqui Desse e desse Vou estar Contemplando vocês Hashtag Eu quero Mais Seu nick Do Roblox Hashtag Eu quero E o seu nick Do Roblox Eu vou estar Sorteando pra vocês Esse personagem Incrível Aí E realmente Vocês conseguem Ganhar Aí o Toji Aí o Toji O Toji O que você já será melhor Então é isso gente Pro vídeo não ficar Muito grande Vai deixar um like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais vídeo de Ao Estátua e Defensa E é isso Valeu Tchau 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 Tchau